E o vídeo de hoje é para falar das notícias dos lançamentos da Canon com as suas lentes RF e dois acessórios, praticamente irmãos, mas que vai facilitar aí para quem faz gravação de vídeo. Então se você quer saber dessas notícias, fique aí em seu lugar que vamos dar início ao Kiro News em 3, 2, 1, ação! Beleza galera, eu sou o Cauê e seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal Kiro Cine Fotografia e falando sobre os lançamentos da Canon, aqui quem tinham para você essas novidades? Vou até colocar aqui, já tenho aqui o primeiro lançamento da Canon, Canon RF 200-800mm, é uma lente nova da Canon que eles trouxeram aqui para atender uma demanda intermediária, ok? Intermediária de preço. A lente é uma lente 70-200mm, ok? Ó, f6.3, então isso quer dizer que é 6.3 em 200mm e quando você chega a 800mm ela vai para f9. Ela tem IS, tem estabilizador de imagem, com motor USM, então quer dizer que você vai ter uma lente silenciosa, motor muito rápido, com estabilizador. Detalhe, essa lente, ó, ela tem até aquele formatinho, né, básico, que parece as lentes top de linha da Canon, a Canon, que é a lente branca, mas eu tô vendo aqui que ela não é da série L e isso explica o valor mais baixo, tá? Essa lente aqui, pelo que diz, no mercado, ela vai custar 1.800 dólares, deixa eu até pesquisar aqui, uma pesquisa rápida, deixa eu confirmar para vocês, para não falar, é, Canon RF RF 200, 800mm, aqui ó, vamos lá, ó, isso mesmo, ó, quase acertei, 1.900, dá 1.899 dólares, essa lente vai custar, tá? É uma lente aí, que a, quem não fez para quem? Quer fotografar, quer ter uma tele aí, de entrada, até uma super tele, que vai a 800mm, essa lente pode te atender, bem legal, tô olhando aqui a lente, ó, olha aqui, você tem 800mm, você tem também o anel de focagem e o anel de controle, controle, então é aquele mesmo anel que você pode customizar, é o anel que vai fazer o foco, beleza? E você tem aqui também um botão personalizável, é aquele botão que você pode customizar, que você tem, normalmente naquelas lentes grandes da Canon, você tem essa opção, gostei bastante, hein? A lente aqui, ela vem para suprir uma demanda, por exemplo, eu tenho dois reviews no canal, dá uma olhada aqui no card, lente RF 600mm, ok? Essa lente aí, uma lente intermediária, que ela vem com valor abaixo de mil dólares, tá? E você também tem a opção, né? Vou deixar aqui no card também, a lente 800mm, que é abaixo de mil dólares também. Essas duas lentes, são lentes que, polêmica, porque é f11, com diafragma fixo, mas que para quem quer fotografar a longa distância, uma super tele, é uma lente barata, é uma lente de entrada, é isso mesmo. Aí agora, quem não vem com essa belezinha a 200, 800mm, lembrando que não é da série L, e ela está vindo, na teoria, na teoria, 1.900 dólares, para uma lente que vai até super tele, 800mm, é em conta, tá? É em conta, é aquele caro barato, beleza? Ó, bem bacana, ó, ela tem estabilização ótica, 5.5 stops, então, segura bem, imagina você lá em 800mm, ela vai bem, bem legal. Motor USM, já não tenho o que falar, é top, é rápido, você tem uma precisão e não tem barulho, bem legal. Muito bom, gostei, viu? A Canon, ela está entregando, para quem gosta de fotografar super tele, não tinha a oportunidade de utilizar uma lente da própria Canon, na época EF, que fosse de baixo custo, agora a Canon colocou aí. E aí, está gostando do conteúdo? Então se inscreva no canal, ative o sininho, para você sempre ficar atualizado aqui no mercado audiovisual e de fotografia. Agora vamos para o segundo lançamento deles, RF-S1018. Essa lente, ela vem para suprir uma demanda, aqui ó, 10-18mm, com aquele formatinho já clássico da linha RF-S de entrada, que ela vem com o zoom e você tem aí o anel customizável, que você vai mudar, tanto para selecionar alguma coisa que você quer, como ISO, diafragma, compensação de exposição, white balance, e também, caso alguém que vai fazer foco manual, você tem aqui o anel para você fazer o foco, ok? Bem legal, achei bem interessante. Lente 10-18mm é uma clássica da linha EF. Para você que quer vlogar, quer sair andando aí com a sua câmera, é uma lente que ela entrega a versatilidade de 10mm. Então, ela é uma ultra-angular, que se você faz a conversão de 1.6, que é aquela conversão clássica, full frame e APS-C 1.6 como fator de corte, essa lente vira uma 16mm. Então, o campo de visão dela é de uma lente 16mm em uma câmera APS-C, a famosa crop, que tem um fator de corte. Bem legal, né? Ó, a lente, ela entrega, eles fazem até uma comparação aqui, ó, 18mm e 10mm. Bem legal. Eu estou pesquisando aqui na hora, porque como o lançamento aconteceu hoje, eu tinha escutado boatos, tá, né, que ia ter lançamentos, mas eu sou como, é Tomé, que só acredita vendo, é? Tomé mesmo, eu só acredito vendo, porque eu não conto com ovo na galinha. Tem que estar aquele omeletão pronto aqui, para ter certeza que vai ter aí novidades aí no mercado. Ó, detalhe, ela tem também estabilização de imagem na própria lente, tá? Suporta até 4 pontos. Então, imagina você que está utilizando uma R10, uma R50, que não tem estabilizador, ela vai ter estabilizador para trabalhar com essas câmeras. E a R100 também. Você vai ter, quando eu falo estabilizador na câmera, é estabilizador no sensor. Se você tem uma R7, você vai poder trabalhar em conjunto com o estabilizador do sensor da R7, mais o estabilizador da lente RFS, ok? Ó, bem legal. Então, imagina que ele vai te ajudar, então você vai fazer aquele vlog que está lá, então você vai conseguir trabalhar em conjunto. O estabilizador da lente, junto com o estabilizador também digital, R100, R50, R10. É, dessa linha PSC, ela não tem estabilizador no sensor, mas tem o estabilizador digital. Uma vantagem para você trabalhar em conjunto, para sair andando aí tranquilo. Mas você, com uma 16mm, nossa, não tem comparação. E aqui, ó, é a lente que todo mundo estava esperando, R10-18, o motor é o STM, é o motor de focagem rápida também, tem silencioso, lógico que ele não é igual a um SM, né? Mas a proposta da lente... Ó, essa lente, ela pesa 150 gramas. E, mesmo esquema, né, anel de zoom, anel de focagem e controle, estabilização. Ó, aqui diz que ela vai, ó, estabilização de imagem ótica até 4 pontos e combina, e combinada de até 6. Isso quer dizer o quê? Se você utiliza o estabilizador digital, acredito que seja o digital, aqui não diz, ou o estabilizador do sensor, ela pode chegar a 6 pontos. Bacana, gostei. Deixa eu ver o que ela tem mais aqui. Ó, o diafragma dela parte de 4.5 e vai até 6.3 de diafragma, ok? Então, em 10mm, vai ficar em 4.5, você vai fechando o zoom, ela vai fechando também um pouco o diafragma, mas o limite dela é de 6.3. Bacana, 7 lâminas. A menor distância dela de foco é em 14cm, pelo que eu vi aqui. Então, ela foca bem próximo. Isso aí é bem legal. Para você que necessita, aí, fazer uma foto, gravar um vídeo bem próximo, é uma lente que vai atender bem, ok? Bem legal, gostei, hein? Ó, agora eu vou falar da lente que eu mais esperava, que é... Deixa eu até entrar aqui, ó. A lente... Ah, pronto, achei. 24-105mm. Cauê, mas já não existe essa lente RF? Que é essa belezinha aqui. Essa aqui é a R6 Mark II da Canon, e eu estou aqui, ó, com a 24-105mm F4 da Canon, uma clássica, é da série L. Olha só que bacana que ela fica, compacta, mas a Canon fez um lançamento aqui que eu aguardava desde a época das lentes EF. Eu sempre falava que 24-105mm, para mim, era a minha lente preferida, porque ela tinha IS já no corpo, então, estabilizador de imagem, e ela tinha um range até 105mm. Então, uma versatilidade para ter um quadro um pouco mais fechado, né, sem precisar aproximar muito, mas muita gente reclamava dessa lente por ser a F4. E eu já falava, F4, para mim, não, não me faz não pegar a 24-105mm da linha EF. Por quê? Porque era uma lente versátil. A versatilidade para mim, e detalhe, tá, quando você fechava em 105mm, o desfoque dela era maior do que a 24-70mm em 70mm em 2.8. Olha só para você ver como a distância focal faz a diferença. Lógico, é um stop a menos, né, então imagina se fosse 2.8. E agora a Canon lançou a Canon RF 24-105mm F2.8 de diafragma da série L e S, de estabilizador, ok, USM-Z. Z, Z, o que que é isso? Esse Z aí, esse Z, acredito, não está escrito aqui, mas que seja de zoom. Qual é, mas, se é 24-105mm, ela tem mais distâncias focais, então ela é zoom. Não, tem um grande detalhe aqui, que eu vi na pesquisa, tá, essa lente aqui eu já até entendi na hora o projeto que a Canon quer entregar. Ela te traz a opção de você colocar aqui como acessório um zoom servo. O que que seria o zoom servo? Olha só que legal, eu tenho aqui essa lente, eu tenho review no canal dessa lente, ó, vou deixar aqui no card. Essa aqui é a 18-80mm, e ela tem um servo aqui de zoom, ok, você pode fazer zoom por aqui, ó. É uma lente, essa aqui é uma lente de cinema, ok, mas ela tem a opção de você fazer um zoom, igual acontece o zoom na televisão, que a câmera vai aproximando, e na verdade a câmera está parada, e sim, existe um zoom na lente. Gente, essa lente 24-105mm, você tem a opção de colocar um acessório nela e você ter o zoom servo. Ela vem com alguns diferenciais, tá, ó, pelo que eu tô vendo aqui, você tem o corpo dela, que ela é mais comprida pelo que dá pra ver aqui pela imagem, ok, ela é maior do que essa 24-105mm, eu tenho, então, esse corpo, pelo projeto, acredito que isso vai demandar, por exemplo, ó, essa saída, ok? Essa 24-105mm nova, com certeza vai ter aí a baioneta... Não? Opa, olha aí o lindo errado aqui. O corpo não é extensível, hum, então, ó, isso daqui não vai acontecer. Já gostei, já gostei, porque a lente vai ter um tamanho único, por exemplo, não há problema nenhum eu utilizar essa lente e ela expandir, ok? Mas, se você tem uma lente, ela acaba sendo maior, igual aquela 70-200 antiga, né, da série F, que você dá o zoom e acontece por dentro os elementos trabalhando. É legal que fica um tamanho único, então, você não vai ter mais essa expansão, gostei. Ó, vamos ver que ela tem mais aqui, estabilização de imagem, até 5.5 pontos de estabilização, top. O que eu tô vendo aqui, ó, o legal é que ela tem três modos de estabilização, já gostei. Esses três modos aqui, quando eu for fazer o review dessa lente, que eu espero que eu receba essa lente pra fazer review, review, eu vou explicar pra vocês, ok? Mas aqui, esses três modos, eles podem variar pra você fazer câmera na mão, no tripé e entre outras situações. E aqui você também tem o pé de tripé, que é aquele suporte pra você colocar a lente no tripé e a câmera fica fora. Agora, você também tem um botãozinho que fica na lateral da lente, que você pode customizar. Essa lente, ela é da série L, então, você vai ter aqui, ó, o anel customizável, ok? Então, você pode customizar a ISO, o diafragma, entre outras coisas. E como ela é da série L, você vai ter o anel próprio pra você fazer o foco e o anel próprio para você fazer o zoom. Um, top, né? Mas, essa lente aqui, ela vai ter um quarto anel. Quarto anel, Cauê. Mas que quarto anel é esse que vai rolar aí na câmera? Você vai ter um anel de diafragma, da íris. Um anel externo. Bom, eu achei isso aqui demais pra quem eu trabalho muito com vídeo e eu preciso, muitas vezes, não ter uma configuração eletrônica. Que você tem que mexer na câmera, esse externo, essa lente, ela traz um anel externo pra você fazer isso. Gostei demais. Ó, e ela tem uns dentes também. Também, acredito eu, que dê pra você colocar, eu não sei o tamanho, mas talvez dê pra você colocar aí um sistema de follow focus externo. Gostei demais. Ela tem também aqui, dois botões atribuíveis pelo utiliz... É, ela tem dois botões aqui, deixa eu ver onde é que tá o outro botão. Bacana. Então, ela tem dois botões, então ela tem lateral em cima, pra você virar, bem legal. E aqui, deixa eu ver o que tem mais. Ó, você tem também botão de bloqueio da correia do tripé, bacana, ok? Então, você consegue acoplar aqui por cima e travar, beleza. Gostei demais. Agora, vocês vão ver aqui o diferencial, tá? Além de, como eu já te falei, ela ter a lente e ter outras coisas, ó, ele vem com... Vem não, tá? Tem um acessório que você compra separadamente, ok? Que você pode ter um zoom servo igual a esta lente aqui. Aí, você acopla ela no local, aqui, deixa eu ver se eu tenho um adaptador aqui, ó. Esse adaptador, ele tá bem aqui, deixa eu ver o modelo dele certinho, pra não passar errado pra vocês, ó. Canon Adaptador Zoom Motorizado PZ-E2, EPZ-E2B. Tem a diferença, ok? O modelo PZ, o modelo PZ-E2, ele tem uma conexão USB, acredito que seja USB do tipo C, pra você alimentar esse servo separado, ok? A alimentação fica na lateral do acessório. Mas, você tem a opção do PZ-E2B. Você pode ter, aliás, você vai ter a conexão 20 pinos. O que que seria essa conexão 20 pinos? Similar ao que eu utilizo nessa lente aqui, ó. Bem aqui, ela tem essa conexão de 20 pinos. Essa conexão, vamos chamar de conexão Broadcast, pra você que vai utilizar na TV, você que vai utilizar comandos externos, pra controlar esse zoom. Então, eu posso ter um controle remoto, que você pode controlar o zoom dela via servo 20 pinos. Ponto, pra Canon, por ter lançado um acessório como esse daqui, porque eu utilizo muito, principalmente, eu que gosto de fazer movimento de câmera e coloco em grua. Esse acessório aqui vai ajudar muito. E na lateral dela, ela tem um botão de zoom, wide e tele. Bem legal, gostei. Você também pode controlar, com o dial, a velocidade dela. Aqui do lado, você tem um botão que você pode regular e fazer um zoom mais rápido ou mais lento. Você também não precisa ficar desacoplando ou colocando esse acessório. Lembrando que, por enquanto, esse acessório só funciona na 24 105mm CRF 2.8, a lente nova que a Canon lançou. Você não consegue colocar nessa lente aqui, ok? Nem na 15-35, nem na 70-200. Por enquanto, esse acessório é único para 24 105mm CRF 2.8. Bem legal. O sistema de servo da Canon, eu não tenho nem o que falar. Até hoje, eu utilizo. É o melhor sistema de servo que tem da linha de lente. Tem as concorrentes, mas eu já trabalhei com lentes Broadcast, lentes de tamanhos diferentes. E a sensibilidade é outra. Gosto muito. Botão aqui de velocidade, para você controlar, eu já não sei como é que vai ser. Essa lente também, quando eu tiro esse grip aqui, ela tem dois botõezinhos que ele faz a velocidade. Porém, ela não tem a precisão no botão. A precisão seria pelo dial de controle que tem aqui na lente, ok? Aqui embaixo, aqui embaixo, é um botãozinho de dial de controle. Se você está curioso, eu tenho um review dessa lente aqui no canal, ok? Meu primeiro vídeo do canal. Olha, gostei demais dos lançamentos da Canon, ok? Só não gostei muito do preço. Olha, vou mostrar aqui para vocês o preço. Eu passei o preço da R$ 200, R$ 800, que custa R$ 1.900. Olha, essa lente aqui, deixa eu colocar R$ 10.18. Vamos ver quanto que ela vai custar. RFS, ok? Olha, essa lente, ela vai custar, lá fora, em dólares, R$ 329. Então, a lente 10-18mm, angular, vai custar R$ 329, ok? Agora, vamos para R$ 24.105 e o acessório. Preço separado, ok? Vamos lá. Essa daqui, eu achei ela salgada em questão do valor. Mesmo que ela tenha todos esses acessórios, todas essas funcionalidades, aliás, você tem uma lente que ela acaba sendo com preço muito alto. Ó, entrei aqui. A lente, ela vai custar exatos R$ 2.999, ela é mais cara do que uma das lentes mais nítidas da Canon e uma das lentes mais nítidas do mercado fotográfico, que é a R$ 2870. Ela custa R$ 200,00, mais caro. Essa lente aqui vai sair, então, R$ 3.000. Ó, eu sempre falei que se lançasse uma lente 2.8, R$ 24.105, a lente seria uma lente única. Mas esse preço aqui ficou um pouquinho salgado, hein? Um pouco não, ficou salgado demais. Se você for fazer a conversão com o dólar de hoje, é muito alto. Já o acessório, ó, nós temos dois tipos de acessórios aqui pra você, né? Dois modelos. Tem o PZ-E2, que é só com a conexão USB, ele custa R$ 1.000, R$ 999. Já o modelo que tem a conexão 20 pinos, custa exatos R$ 2.000, aliás, R$ 1.299. Então, se você vai fazer um conjunto, você vai pagar na lente, no total, R$ 4.300. Quase o valor dessa lente aqui, que ela custa R$ 4.900. Porém, essa aqui é uma lente Cine, preparada para 4K, atender a demanda do mercado. Essa daqui, a Canon ainda tá vendendo como uma lente fotográfica. Então, eu não sei como é que fica respiro de foco, nitidez, entre outras coisas. Mas, mesmo assim, posso falar, é uma lente que vai atender, acho que, uma demanda muito grande do mercado que precisa de zoom. É uma lente que eu teria, já adiantando, eu venderia a minha 70-200 que eu tenho aqui, venderia os outros modelos de lentes para ter essa lente com zoom, ok? Então, eu teria que praticamente desfazer de toda a minha linha EF para conseguir uma lente. Mas, que vai atender muito bem. Beleza? E aí, gostaram das novidades? Acabei fazendo... Eu ia fazer um vídeo curtinho. Acabei fazendo um vídeo de 24 minutos, mais ou menos. Mas, é para entregar as informações aí para vocês, beleza? Então, se gostaram da novidade, mande aí nos comentários. E, nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Ah, e claro, vou deixar para vocês aqui dois vídeos. Um vídeo sobre essa câmera e essa lente aqui. Dá uma olhadinha. E aí, vamos lá.